O que é isso, Júli? Que coisa feia é essa que faz barulho, é uma impressora feia, o que é isso que faz barulho, é isso mesmo faz barulho, não deixa não, mas eu to bravo mesmo com essa impressora, o que é isso aqui meu, vai lá ver, 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 olha ela aqui eu de pé, Aqui Júli, olha, olha aqui meu, Oh meu Deus, Sota fori, sota fori, O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?